Música Vamos usar essa sofre ao inverso, agora eu posso fazer isso aí, tá? Bom, então, dada a função g, né? Cujo lá passeando é menos 4πΔ, vamos usar de novo, ou seja, ao invés de usar psi naquilo que a gente fez anteriormente, e a gente vai se substituir para se jogar no lugar dele g, certo? Então a gente vai obter algo parecido com o que a gente obteve anteriormente, de Φ com ponto x, igual, né? Agora não é mais a função inversa, é a integral de volume, né? De ρ de x', sai a função inversa, entra no lugar dela aqui, a função g, certo? Lembre-se que antes tinha isso aqui sobre y₀, 4pY₀. Antes isso aqui era a função inversa, era aquele termo, ρ sobre 4pY₀, 0 módulo, né? Então, eu só fiz substituir agora por uma função mais geral, né? Isso aí vai dar menos 1 sobre 4π, né? Aí você tem a integral de superfície, parecido, né? Φ na superfície, né? Derivada normal da função de Green, certo? Aonde, né? Na superfície de x', né? Menos, aí tem outro termo aqui, menos, é, g, né? É, na verdade, é g de x', x sigma, né? Derivada de Φ, só fazer na normal, né? Então, essa é a modificação. É só substituir o c por g, certo? Mas agora eu tenho a liberdade, né? Ora, para o problema de Lichler, eu vou escolher uma função de Green, certo? Que satisfaça aquela equação diferencial e, além disso, seja nula na fronteira da região, certo? Então, eu tenho que resolver um problema. Resolva o problema, ela placeando de g igual a menos 4πΔ, sujeita a condição de contorno de g igual a 0, né? Que é fácil. Se você resolver esse problema aí, que é que nem resolver a função de impulso, né? A condição de contorno específica, certo? Então, resolver esse problema, resolveu. Bom, então, o segundo termo vai desaparecer, a minha função vai ter um jeitão, tá certo? Fiz de x, ou seja, a solução é o problema de Dizizizler, né? São problemas de Dizizizler, o potencial especificado. Vai ficar dessa forma aqui, tá certo? por de x', né? g, chamar de gd, certo? gd de x', né? Sobre, o que é mesmo? É 4πΦ0. Aparece aí. Esse termo aqui não existe, né? Vai aparecer só o segundo termo. Eu tenho, é... Vocês dêem uma verificada depois, eu não sei se esse sinal tá correto, tá? A gente fez a dedução aqui, mas não sei se... Acho que tá certo. se tem esse menos aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui se isso tá correto aqui, se eu posso ver daqui, hein? Deixa eu ver aqui em cima. É, deve tá certo. É esse segundo termo aqui que é negativo, né? Menos, né? Ele deve tá correto, certo? Derivado da função de Green. Então, observe. Você resolvendo a função de Green, né? Pro problema em condições de contorno homogênea, né? g na fronteira é zero. Vai pra cena de g menos 4πΦ. Você obteve essa solução, certo? Daí você sabe a derivada de g na superfície. Você sabe já quem é g, tá certo? Então, vai aparecer aqui mais um termo, menos, né? 1 sobre 4π. Daí o quê? Integral superfície. FI na fronteira, né? Ou seja, I vezes, né? DG, DLN, né? Na fronteira, certo? Ds. Tá? Ok? Então, aí mostra que o problema de gilete tem uma solução única. A solução única é essa aqui, né? Sabe? Se você souber resolver pra gd, qualquer problema, pra qualquer que seja a rua, tá resolvido aqui. Aqui tá estrutura já, certo? Bom, a tarefa passa a ser resolver um problema em que a densidade de carga é a densidade de uma função delta. Nós sabemos o que isso quer dizer. Resolver um problema em que você tem uma carga discreta em algum ponto. Certo? Isso não é tão complicado de resolver. A gente vai ver como resolve isso pelo meio das imagens. A gente vai ver como construir construções de Green usando essa técnica. Então, pra gente ler, a solução é desse jeito aí, né? Em que... Em resumo, né? Ela passa sendo de G gd é menos 4πΔ, né? Você resolve primeiro esse problema aqui, né? E Gd na fronteira é zero, né? Na verdade, isso aqui é muito... Esse aqui é x... Deixa eu escrever direito. Gd, né? De x... x... sigma... é... igual a zero. x' é o vetor... é... posição na superfície. Certo? Muito bem. Bom, e o problema de Neumann, né? Que tipo de escolha pra solução de Green eu vou ter? Certo? Ora, se você olhar pra essa expressão aqui, eu... O problema de Neumann é aquele que é a derivada de Fich especificada. Eu tenderia a zerar... esse termo aqui, né? Escolher a solução de Green cuja derivada normal fosse zero. Certo? Daí eu teria o problema de Neumann agora, certo? Em que... Quem está sendo especificado, esse termo desaparece, né? É o potencial... A derivada normal do potencial de Fich. Ou seja... O problema de Neumann, certo? Mas... A gente não pode zerar a derivada normal da função de Green. Esse é o problema, certo? Ela não pode ser zerada. Hã? Por quê? Eu posso zerar a função de Green. Eu não posso zerar a sua derivada em toda a função de Green. Existe uma razão para isso. Ora... Divergente do gradiente de G, né? Então, a menos 4πΔ. Certo? É... Vou botar a linha aqui, tá? Vamos integrar o volume. Certo? Integra isso aqui no volume e usa o teorema de Gauss, certo? Você integrando o volume em ambos os membros, né? Dv' A linha... Eu já fiz o som de várias vezes, né? Observe que x linha está dentro da região, né? Se eu fizer essa integral aqui, isso aqui vai dar o quê? Dg... Você vai dar a projeção do gradiente na direção normal, né? Certo? Isso aqui é a derivada normal na superfície, né? X signo, certo? Igual a menos 4π, né? Observe, então, que eu não posso dizer que a derivada normal é zero, porque ela satisfaz essa condição aqui, certo? Tá? É aquela história, uma carga discreta num ponto do espaço, né? O fluxo dessa carga é não nulo. O laplaciano do potencial que ela produz é zero em todo o espaço. O fluxo dessa carga é em cima da carga, né? É por isso que dá esse problema, né? Nós temos que o laplaciano de g é zero em todo o espaço, só não é em cima da singularidade, certo? Então, quando eu faço essa integral, porque no fundo eu estou fazendo a lei de Gauss, certo? Eu tenho aí que a integral da derivada normal na superfície é não nula. Então, eu não posso escolher a derivada normal igual a zero. Não posso zerar aquele termo lá. O melhor que eu posso fazer é admitir que essa derivada normal seja constante. Eu posso fazer isso, né? Se eu disser que dg, dl normal é uma constante, chamar de K, Então, você tem dessa relação, você tem que é constante, certo? Vez a área da superfície, integral de ds da área da superfície envoltória, certo? Chamar de sigma, né? Só simbolicamente. Então, eu escolho uma constante K, igual a menos 4P, sobre a área da superfície. Então, eu não posso dizer que a derivada normal é zero. Mas a mais simples que eu posso dizer é que a derivada normal é constante. Apesar do que isso não é fácil de fazer, é complicado. A própria problema é resolver a função de Grimm, mesmo que a derivada normal seja constante, não é coisa tão trivial, certo? Mas, conceitualmente, a gente vai entender o que acontece. Se eu colocar aqui, isso aqui é menos 4P...